O governador Zema é uma espécie de Bolsonaro tupiniquim de Minas Gerais, um Bolsonaro das alterosas. E, infelizmente, o comportamento que ele tem com a pandemia é semelhante ao do presidente da República. E isso está levando Minas Gerais agora a um verdadeiro caos. Para a V. Exª ter uma ideia, Alexandre Flota, no início da pandemia, o governador Zema saiu com a seguinte pérola, que virou piada nas terras mineiras. Ele disse que o vírus não podia ficar concentrado em apenas um local, que o vírus teria que viajar. E o vírus viajou. O problema é que Minas Gerais tem 853 municípios. E muitos desses municípios, a grande maioria, não tem leito de UTI, não tem respiradores, não tem condições de fazer um tratamento especializado e socorrer as pessoas vítimas do coronavírus. E precisa muito dos municípios polos, que tem também poucos leitos de UTIs e alguns nem tem. Essa pressão, Alexandre Flota, imagine, de todo o interior de Minas, depois do vírus viajar, passou para a área de saúde em cada município e nos municípios polos. E, portanto, hoje nós estamos saturados com mais de 90% dos leitos já ocupados no estado de Minas Gerais. foi o resultado desta política. Ele deixou para prefeitos o pepino de resolver cada um por si e não teve uma condição real de governante que deveria ter nessa pandemia. Muito semelhante ao que faz o presidente Jair Bolsonaro. O caso é tão grave que em Belo Horizonte, por exemplo, nós não temos um hospital de campanha. Ele prometeu 700 leitos e diz que essa semana vai inaugurar 30 leitos depois de uma festa que ele tinha feito. E esses 30 leitos sem UTI. Ao mesmo tempo, esse governador mandou para ser legislativa uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, uma reforma sindical, julgando a culpa nos servidores públicos. E eu quero aqui parabenizar a bancada da oposição, o nosso líder André Quintão, que resiste a isso dentro da Assembleia Legislativa, a nossa guerreira Beatriz Cirqueira, presidente da Comissão de Educação, que tem junto com os servidores públicos reagido a este absurdo de atacar os servidores públicos em plena pandemia de maneira covarde, com projetos que não podem ser discutidos pelo povo mineiro e pelos servidores públicos. Alexandre Frota, o caso aqui está grave. Nós pedimos socorro. Esse governador Zema não pode continuar agindo da forma que age covarde contra os servidores e contra o povo mineiro. Em segunda-feira, esperamos também aprovar o Fundeb. Um grande abraço e um bom dia para todos os parlamentares desse nosso querido Brasil. Muito bem, deputado Rogério Correia. Essa casa, inclusive, está solidária a todas as vítimas. Estamos chegando a quase 75 mil mortos no país e realmente essa casa tem um papel fundamental nesse momento que o país atravessa.